É maravilhoso, o Porto Velho foi uma grande diversão que veio pro pessoal. A minha filha vem todos os dias com a minha neta, minha neta adora. Tá sempre puxando o computador pra ver a peça que vai ter. Teve uma que até era pra ter 16 anos, mas ela tem 16 anos, mas veio. E tem uma que tá triste que não vai poder vir. Cada idade, né, que vai. E é maravilhoso, eu gostei muito. Gosto e a minha família todos gostam e nós vemos todos. Família pequena, mas bem-vindos. Todos vêm de casa pra cá pra sentir uma coisa maravilhosa. Vivo aqui em Porto Velho.